Já cansei de avisar o meu coração Pra ele tomar cuidado com essa paixão Amor quando é demais É um campo minado Se explodir uma vez Coração sai machucado Amor é bonito, é gostoso Mas é perigoso Tem que saber amar Ficar sem amor não consigo Sei que é um perigo Posso me machucar Mas vai com calma coração Te cuida com essa paixão O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuida coração Coração apaixonado Só quer amor Só quer amor